Dá certo. A pressão dele continua, cara. Afastador. Vamos esperar o médico residente. Tá sangrando, não tenho tempo. Já fez isso? Só num cadáver na hora de anatomia. Pressão baixa. Vamos lá, calminha. Palpando a coluna. Agora só falta a horta. A pressão continua muito baixa. Cadê? O que foi? Eu não acho a horta. Pressão em queda. Tem que ser rápido, doutor. Onde está? A pressão continua caindo. Pronto, achei. Me dá pra exilhar a horta. A pressão parou de cair. Começou a subir. Está subindo. Está subindo. Subiu mais. Pressão normal. Excelente começo, doutor Ferguson. E no segundo dia de trabalho. Nossos parabéns ao doutor Jay Ferguson, que pela primeira vez salva uma vida. Mas esta noite, ele conhecerá um paciente que desafiará suas suposições sobre a vida e a morte. Além da imaginação. Seu marido vai ficar bem. Obrigada. Obrigada. De nada. Deus o abençoe. Ah, que isso. Ande, rápido! O que tem aí? Tentativo de enforcamento. Achado num depósito abandonado. Sinais vitais. Batimento 20. Pressão está muito baixa. Respiração também. Já chegaram bem na hora, hein? Eu não sei. Uma pessoa que estava lá disse que ele ficou pendurado mais de 20 horas. Deve estar bêbado. Um, dois, três. Ele está gelado. Cobertores térmicos. Sim, doutor. Identidade? Nenhuma. Só isso. Não tem nada. Ele está voltando. O senhor sabe o seu nome? Senhor. Morte. Pode repetir, por favor, senhor? Eu sou... Morte. Eu não perguntei por que ele se enforcou. Você é o psiquiatra. Pergunta a você. É daqui a seis horas. O que eu vou fazer com ele até lá? Uma noite no hospital. Ah, sei. Avaliação preliminar. Então, tá. Trinta e nove horas até agora. Beba mais café. Já vi residentes trabalhar em cinquenta, sessenta horas. E até mais. Quinto andar, enfermeira-chefe. Você é minha inspiração, linda. Versão brasileira, Herbert Richards. Oi. Sou o doutor Jay Ferguson. Ah, doutor. Não se preocupe comigo. Não vou fazer de novo. É bom ouvir isso, mas o hospital... faria. Se pudesse, mas... ficar pendurado vinte e quatro horas... só isso já diz muita coisa. É, muito tempo. Não pra mim. Eu devia saber que estava perdendo tempo. Nem estou vivo. E o que o faz pensar que não está vivo, senhor? Eu já lhe disse. Morte. Não gosta desse? Eu tenho outros. Anubis, Tânatus, Yin-Wang. Somo eterno. Pode escolher. Já tentou isso antes? Mas pensei nisso. Muito. Tá parecendo depressão. O senhor descobriu isso sozinho? É especialista? Quando começou a se sentir assim? Eu não sei. Acho que por volta de mil e trezentos... Agora, escuta. Eu estou tentando ajudar, mas você tem que cooperar. Assim falam os médicos. Lembra que me fez uma pergunta? Estou respondendo. Cerca de mil e trezentos, a peste negra... matou um terço da Europa. Foi mais leve na França. Se não basta para deprimir, então não sei. Deixa eu ver se eu entendi. Tentou-se suicidar... porque se acha responsável pela peste negra? Não, não, a peste. Não entende. Morte não é só o meu nome. É o que eu faço. O que eu faço todos os dias. Desde o início dos tempos. É, dá para se deprimir bastante com isso. Ah, já chega. Eu não aguento mais. Eu paro. É, então... Ninguém mais vai morrer? É, isso aí. Você vai ficar sem trabalho. E se parou, por que tentaram o suicídio? Porque eles não vão deixar, vão. Eles? Eles, eles. O coro celestial. A harmonia do universo. Os deuses antigos. O destino. Como quiser chamá-los. Eu tenho que ver isso aqui. Ah, vontade. Não vai me ajudar mesmo? Eu não diria isso. Temos um ótimo departamento de psiquiatria. Ah, vocês. Nunca desistem de um paciente, não é? É por isso que eu gosto desse hospital. Já esteve aqui? Muitas vezes. Por que não disse o seu nome verdadeiro para procurar a sua ficha? Você é engraçado. Me lembro da primeira alma que levei deste lugar. Bill Brane. O pequeno Bill Brane. 9 de março de 68. Não acredita em mim, Jay? Verifique. Vai. Me chamou? Sim. Menina de 8 anos com febre alta na sala B. E o nosso paciente? Ah, ele se diz responsável pela peste negra. Que bom. Agora já conhecemos o culpado. E você, como está? Ah, tirando a dor de cabeça e o fato dos meus olhos estarem saindo das órbitas, eu estou legal, muito bem. Quinto andar? Ah, me faz um favorzinho. Eu aguardo. Vê se descobre o nome do primeiro paciente que morreu neste hospital. É. Doutor Ferraz. Nosso paciente se foi. Ah, como? Talvez ele não seja o ceifeiro. Talvez seja Rodine. Alguém deve ter ajudado. É, pode ser. E, a propósito, o nome que quer saber é William Brane. Se eu fosse o senhor morte, onde eu iria? Necrotério. Olha, eu sei que provavelmente é muito tarde, mas eu peço desculpas. espero que haja perdão pra mim nesse seu coração. Sabia. Como conseguiu se soltar, hein? Por favor. Eu acabei com os dinossauros. Ele acha que umas correias me seguram. Pesquisou Bill Brane? Isso não prova nada. Não. Não, mas lhe deu o que pensar, não é? Pode ter achado o nome de Brane na internet. Tem o cara de quem tem um computador? Certidões de óbito são registros públicos. Vai voltar pro quarto ou tem que chamar a segurança? Tenha calma. Não precisa ameaçar. Se quer saber, o nome dele estava aqui, como todos os outros. Você achou uma caneta no caminho. E daí? Você vem comigo ou não, hein? Podemos conversar um segundo? Bom, como eu ia dizendo, queria que todos soubessem que me demito. Sei o que está pensando. Eu queria ter tomado essa decisão dias antes, mas... não deu. Cuide-se, deixe. Sabe em quem eu tenho pensado muito? Li Po Wong. Me faz um favor, conta isso pro Dr. Rand, tá? Ela era desse tamanho, uma velhinha asiática. Quarto século antes de Cristo. Era uma camponesa, mas muito esclarecida. Tinha um jeito especial de falar sobre a vida e finalmente eu entendi o porquê de tanta importância. Com ela eu me vi tentado a olhar para o outro lado por alguns anos. Eu fiquei tentado, fiquei sim. mas no fim, como todos os outros, ela se foi. Tinha que... Tá bom, Lola, chega. O que você quer que eu diga, hein? Quer que eu diga que você é a morte? Ok, tudo bem. Você é a morte. Satisfeito? Ótimo. Está sendo do condescendente. Olha, quer se convencer? Toma. Toma, pega, abre e leia. Nenhum óbito. Nenhum óbito. Não houve mortes. É uma piada. Ué, eu estou rindo? É impossível. Pessoas morrem todos os dias. não, não morrem mais. É, os obituários. Verifica pra mim, tá? E? Ninguém na cidade inteira? É, eu sei que é esquisito. Olha... Tá, isso aí. Nova York, Los Angeles, Chicago. É, eu sou bom. Conhecidos em Londres, Roma, Bora Bora. Eu admito que é muito estranho, tá? As chances de ninguém morrer por 24 horas no mundo inteiro devem ser astronômicas, mas não quer dizer que isso seja por sua causa. Tem certeza? Tenho, tenho certeza, sim. Olha, você... Você é um ser humano muito inteligente, delirante, mas não é a morte. Ai, Jay, querido. Por favor, Deus, proteja minha família. Cuide do meu filho, Jay. É só o que eu peço. É só. Doutor Ferguson, desculpe, desculpe, tá tudo bem? A energia acabou, pensei ter ouvido um grito. Não, não, tá tudo bem. Eu estou bem mesmo, obrigado. Tá, tá bom. Tudo bem. Ver sua mãe se manda naquela agonia teve um tecido duro. Eu me lembro de você quando vim buscá-la. A determinação em seu rosto. Como se nunca mais fosse deixar alguém sofrer assim. Pode-se dizer que por mim a causa tornou-se médico. Ai, meu Deus. Você é mesmo a morte, não é? Pode me bater. Tudo bem, eu entendo. E essa história de parar é verdadeira? Viu a página dos obituários. mortes nunca mais? Nunca mais. É muito tempo. Como eu disse, eles não vão gostar muito da minha saída. Vão fazer pressão. E quando eles apertam... E... podem apertar o quanto quiserem. Ok? Você precisa ficar forte. acha que eu estou fazendo a coisa certa? Mas é claro que sim. Haverá inconvenientes. O que? Tipo superpopulação? É, o mundo ficaria superlotado. Nós podemos dar um jeito? Gosto da sua atitude. Será que não vê que isso muda tudo. O que você fez aqui... é um milagre. Estou emocionado. Mesmo? Ai, droga. Código amarelo. Onde vai? Eu não vou demorar. Jay, tudo bem. Eu não estou trabalhando. Não saia daqui, ok? Ainda temos muito o que conversar. Chame a unidade de queimados. Diga que temos oito chegando e preparem as salas de cirurgia. É uma batida de caminhões, gasolina e um ônibus. É profunda. Quero uma solução intravenosa. Quero o ringer lactato e soro fisiológico. Quero o corredo aberto. Bem rápido. Não tem pressão sanguínea. Não está certo. Tem coisa errada. O que foi? Olhe os monitores. Eles não estão marcando nada. Deve ter algum problema com eles. Não há pressão sanguínea. Vamos. Sem pulsação, mas ainda estão vivos. O que está acontecendo? Nenhum coração batendo? Não pode ser. Ainda estão se mexendo. Doutor Ferguson. Doutor Ferguson, tudo bem? Doutor Ferguson, onde você vai? Doutor Ferguson. Estava te procurando. Eu mato flores também. Mas vocês nunca pensaram nisso. Não são só pessoas e animais. São grama, árvores, rosas. Trago a morte a todos. No outro dia, eu vi uma rosa parecida com esta. Pela primeira vez, eu parei e pensei, meu Deus, que coisa linda. Eu vi que não queria matar a rosa. Nem outra coisa. Nem ninguém. Nunca mais. O que você queria me dizer, Jay? Tem que voltar a trabalhar. Você não quer isso. Não importa o que eu quero. Você não tem escolha. Sabe o que isso significa? Eu sei. A vida sem você não é um milagre, uma maldição. Se não voltar a trabalhar, as pessoas vão sofrer e jamais morrerão. Mas você sabia disso, não é? Tinha minhas suspeitas. Acho que não queria acreditar. Quero uma prova, é só ir até a emergência. Um dia de folga em mais de quatro bilhões de anos. Então que seja só esse. Vamos parar. Diga, Jay. Quando foi a última vez que você parou para aproveitar a vida? Nós não temos tempo para isso. Vamos embora. Acho que temos. Sei lá. Foi entre a faculdade e a residência. Digamos que já tenha um tempo. Vem. Toma. Não vai te fazer mal. Lembra desse perfume? Vida. Trazer-me de volta ao mundo. Tem certeza de que quer isso? Tenho, sim. Parece que voltou à ativa. Queria meu livro de volta, se não se importa. Abra. Para quê? Por favor. Doutor Jay Ferguson. Engraçado. É. Eles têm senso de humor, não é? Aqueles pacientes precisam de... É melhor se sentar. É melhor se sentar. Está melhor? Agora eu estou. O que houve? Há dor de cabeça? Há dor de cabeça? Um alneurismo. O que? Seu nome está no livro, Jay. É a sua vez. Mas eu... Eu só tenho 26 anos. Isso não é justo. Agora sabe porque estou sempre deprimido. Eu acho que não tem jeito... de te convencer. Sei lá, sabe... me deixar vivo. Esquecer o que houve. É tentador. Realmente tentador. Sei. Não é assim que funciona. Acho que não. Está na hora. Eu só quero saber de uma coisa. Aquela vítima de tiroteio, Fred Jones, que chegou ontem à noite. Quem salvou ele? Eu ou você? Se você não estivesse lá, ele estaria no meu livro. Como se sentiu... salvando uma vida, se não se importa que pergunte? É... Foi bom. Muito bom. É. Foi o que eu pensei. A vida e a morte caminham lado a lado. São parceiras no ciclo da existência. Se não acredita, fale com o Dr. Jay Ferguson. Agora residente do primeiro ano. Além da imaginação. Além da imaginação. A vida e a morte caminham. 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 Obrigado.